Bom pessoal, mais um videozinho aqui para o canal, vocês podem ver que com essa maleta de ferramenta é um kit da marca Esparta com 129 peças e a gente vai abrir aqui em primeira mão juntamente com vocês, tá bom? E só reforçando mais uma vez, se você ainda não for inscrito, já aproveita aí para se inscrever e ajudar o canal aí deixando seu like, ok? E agora a gente vai para esse Mega Unbox, tira aqui esse plástico, ela vem super lacrada, bem embaladinha, como vocês podem ver. Aí pessoal, vem essa etiquetazinha, depois você pode estar aí removendo com cuidado, tá bom? Porque em caso de troca, né? No caso se faltar alguma peça ou tiver alguma coisa danificada, você pode estar apresentando, né? No caso aqui eu comprei no Magazine Luiza e aí eles me deram essa etiqueta. Aí para abrir a gente vai puxar essas duas travas. E aqui também tem duas travas aqui abaixo, a gente vai puxando as duas. E aí... Aqui está nosso kit. Vou começar mostrando aqui esse kit de bits. Ela vem com 20 bits, né? Dez em cada bitolazinha. Aí para vários tipos de serviços. Vem também esses dois kits aqui, né? De chave ali. Aí para você fazer todos os seus projetos aí, creio que não vai faltar nada, viu gente? Esse kitzinho aqui é para utilizar em trabalho doméstico, é muito bacana, viu? Muito completo e com certeza vai estar te auxiliando muito. Aqui também vem com esse alicate de bico, né? Com o cabo aqui, ó, emborrachado. Super reforçado. Vem também com esse alicate de corte, né? Com o cabo emborrachado também. Vem com essa chave inglesa, com o cabo reforçado, né? Aqui com a regulagem. Vem com essa trena também, pessoal, de 3 metros e meio. Travou. Destravou. Feito também com esse super martelo. Com o cabo emborrachado, né? Vem também esse kit aqui de parafusos. Parafusos, buchas e uns pregos também, né? Muito legal aí, prego de aço. Não é tão necessário isso, né, gente? Mas o kit é tão bom que ele já manda essas peças aqui para te auxiliar, né? Em algum trabalho aí doméstico. É, tem essa chavinha também, ó. Tem uma catraquinha. Aqui você coloca, por exemplo, aqui, ó. Você coloca um bit aqui na ponta. Pressiona aí bem. Aí você roda para cá. E essa travinha aqui, ó. Você vai mudar a rotação, entendeu? Super prático, né, gente? Então, é um kit que é bem em conta, né? O custo-benefício dele é muito bom. E tem muita ferramenta aí para te auxiliar no dia a dia, né? No trabalho em casa. Tem também essa chavinha aqui, ó. Chave Philips, né? Estrela e fenda, né? Vem quatro. Aí para você mexer com notebook, né? Ou com celular. Vai te ajudar bastante, viu? Aqui a gente tem também esse estilete. E temos aqui essa chave, né? É para você fazer corte nos cabos, né? Em conexões aí. Cabo super reforçado. Muito legal. Tem vários tipos aqui, ó. De serviço que você pode estar fazendo com ele, né? Show de bola, viu, gente? Aí, pessoal. Tem também esse nível aqui, né? Com três bolhas. Show de bola, viu? Aí você pode estar fazendo aí sua medição em vários ângulos, né? Na hora de colocar mais quadro torto na parede, né? Ou alguma coisa aí fora do nível, viu? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, né? Esse unboxing aí com esse kit muito da hora, muito top. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já vou deixar na descrição aí o link onde encontrei esse kit aí por um preço super em conta, tá bom? Então, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho